Eleições 2022, quem vai ganhar? Hoje, além de eu dizer claramente qual o resultado que eu espero, que eu aposto para a eleição presidencial desse domingo, eu ainda vou fazer apostas sobre 10 estados diferentes do Brasil do resultado que eu também acredito nesses lugares. Então hoje é dia de previsão. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba outras análises, não só sobre as eleições, mas sobre a política brasileira e também dicas de marketing político para você que quer ser candidato. Tudo sobre política tem nesse canal, então você não pode ficar fora dele. Vamos começar rápido esse vídeo, já pelas apostas em cada estado, mas aguarda aí, aguarda que no final venha a minha aposta sobre as eleições presidenciais desse domingo e depois. Como o pessoal gosta de me xingar aqui, vai poder até me cobrar se eu acertei, se eu errei, o que eu acertei, o que eu errei. Então, esse vídeo é bom para você que também não gosta de mim. Santa Catarina. Em Santa Catarina, eu acredito que irão para o segundo turno, a eleição não vai ser definida em primeiro turno, Jorginho Melo, do PL, e Carlos Moisés, do Republicanos. Eu acredito, inclusive, que o Jorginho vai pouco à frente do Moisés, não muito também à frente, e no segundo turno, Moisés pode até virar eleição com o uso da máquina, mas Jorginho vai na frente nesse primeiro turno. Pará. No Pará, Hélder Barbalho vai ser barbada. Vai ser reeleito, assim, com uma larga distância de votos, já no primeiro turno. Pará tá sem graça, Barbalho é barbada. Ceará. No Ceará, minha opinião é meio polêmica, até rebate um pouco as pesquisas. Eu acredito que o Eu Humano, que é o candidato do PT, o candidato do Lula, o candidato do Camilo, que saiu lá atrás, né, nas pesquisas, vai terminar o primeiro turno em primeiro lugar na frente do Capitão Wagner. Olha, anota bem que esse palpite é perigoso. Inclusive, em um segundo turno, novamente com esse apoio maciço do Lula, que é muito forte, etc. lá, eu acredito que o Eu Humano vai ganhar essa eleição fácil no Ceará. Mas vai para o segundo turno com ele na frente. Pernambuco. Em Pernambuco, a situação é um pouco mais complicada, né, uma daquelas eleições que tem vários empates no Brasil. De qualquer forma, eu acredito que a eleição vai para o segundo turno. Marília Raiz já está nesse segundo turno, tranquila, garantida. E na segunda posição, como as pesquisas mostram, tem um empate entre quatro candidatos. Mas eu apostaria em Anderson Ferreira ou Miguel Coelho para ir para esse segundo turno. Mas, assim, com o apoio de Lula num segundo turno, que a Marília não teve até agora, né, até porque o Lula tem um acordo com o PSB para apoiar o candidato do PSB, Marília deve vencer fácil essa eleição em segundo turno com apoio de Lula. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que tinha abandonado o cargo de governador para concorrer a presidente e voltou para concorrer ao cargo de governador, deve não só terminar o primeiro turno na frente, como eu acredito que ele vai terminar muito próximo de vencer a eleição já em primeiro turno. Talvez falte ali um ou dois pontinhos, mas ele vai chegar muito próximo de vencer essa eleição no primeiro turno e, com ele, vai o Onyx Lorenzoni para o segundo turno, mas aí Eduardo Leite vai ganhar na boa, porque já no primeiro turno ele vai estar muito próximo de vencer a eleição. Paraná. Lá está fácil, né, porque Ratinho Júnior vai vencer em primeiro turno, com uma larga distância, será reeleito tranquilo. Esse palpite aí eu não tenho nem medo de fazer que Ratinho Júnior estará eleito em primeiro turno com enorme facilidade no Paraná. Bahia. Bahia a eleição é competitiva e tem históricos enormes de virada. Mas eu acredito que, apesar do crescimento enorme de Jerônimo Rodrigues, lembrando que ele saiu lá de trás com 13% e nas últimas pesquisas está encostado em ACM Neto, que parecia inalcançável em um primeiro turno, né, estava muito na frente, eu ainda acredito que ACM Neto vá vencer a eleição em primeiro turno. Não só pela distância que diminuiu, até porque isso não tem muita influência, mas porque tem poucos candidatos competitivos. Então é uma eleição de duas candidaturas. Então a chance de um candidato terminar e vencer a eleição em primeiro turno numa eleição com dois candidatos é muito maior. Então assim, tem pesquisas que até mostram que o Jerônimo poderia ganhar no primeiro turno, mas eu, Lucas, acredito que essa vitória vai ser no primeiro turno e de ACM Neto. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu acredito que terá segundo turno e obviamente ele será entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo. Só que assim, apesar das pesquisas e isso tem variado de acordo com o Instituto mostrar um muito próximo do outro, eu sinceramente acredito que Castro vai estar bem à frente de Marcelo Freixo, uma situação semelhante à que eu descrevia em outros estados, bem próximo até de ganhar no primeiro turno, não vai vencer, mas vai ter um segundo turno tranquilo. Então eu acredito que o futuro governador do Rio de Janeiro é o mesmo do passado e do presente, que é o Cláudio Castro. Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Em Minas Gerais está fácil também, está moleza a minha aposta. Romeu Zema vence no primeiro turno, será reeleito no primeiro turno. Apesar de todas as tentativas do Alexandre Calil de tentar reduzir a diferença, de encostar, também é um caso semelhante como o da Bahia, porque, assim, só tem os dois de candidatos realmente competitivos e aí a facilidade de um ou outro ganhar no primeiro turno é muito maior e as pesquisas já mostram o Zema muito à frente. Então o Zema terá uma reeleição tranquila em primeiro turno. Por último, São Paulo. O meu estado de São Paulo, onde eu moro, a minha aposta em São Paulo é meio polêmica, assim. Se você olhar as pesquisas, principalmente essas últimas, o Fernando Haddad está na frente, o Tarcísio está em segundo lugar e o atual governador Rodrigo Garcia em terceiro. Não natural, eu apostaria num segundo turno entre o Fernando Haddad e o Tarcísio Gomes de Freitas, seria o normal. Mas eu, Lucas, verificando ali dados internos de pesquisas, a questão dos indecisos, o contingente de indecisos, votos realmente, intenções de votos que realmente são consolidados, e etc. Minha aposta é que o segundo turno, uma pessoa já está lá, que é o atual governador Rodrigo Garcia. Sim, o terceiro lugar nas pesquisas, eu acredito que já está no segundo turno. E aí a outra vaga ficaria uma briga ali, uma disputa entre Haddad e Tarcísio. Hoje, até pela diferença nas pesquisas, eu ainda acredito em Haddad no segundo turno, junto com Rodrigo Garcia. Só que, assim, para o Haddad e para o Tarcísio, independente de qual dos dois for para o segundo turno, ir contra o Rodrigo Garcia, já vendo a questão da rejeição e tal, é derrota na certa. Então, assim, se eu acredito que Rodrigo Garcia está no segundo turno, e se eu acredito que, por conta da rejeição, Rodrigo Garcia não perde o segundo turno, Rodrigo Garcia será o futuro governador de São Paulo. Ele gosta de falar que ele é o novo governador de São Paulo, mas ele é o atual e, na minha aposta, será o futuro governador de São Paulo. Pronto, aposta nos estados feitas, agora vamos para o nosso clímax, para o ponto principal, porque há de mais importante que aquilo que você espera, que é a minha aposta para a eleição, para a presidência da República. Então, vamos lá. Apesar de algumas pesquisas já apontarem ou começarem a dar ali a margem necessária para que Lula seja eleito no primeiro turno, eu acho que o debate da Globo da última quinta-feira, onde Lula foi muito atacado e onde Lula caiu em armadilhas como a do Padre Kelmo, fora o quanto isso pode repercutir nas redes sociais, vai, de alguma forma, impactar não só a questão do voto útil, que vai diminuir essa migração que Lula tanto esperava para vencer no primeiro turno, quanto a própria questão da abstenção. O debate, a qualidade, o baixo nível do debate desincentiva as pessoas a votarem. Mais do que isso, Bolsonaro vai agir nesses próximos dias, inclusive no próprio domingo, para aumentar essa abstenção. E a abstenção, como a gente sabe, atinge geralmente o público mais pobre, que é onde hoje Lula tem a maior vantagem sobre Bolsonaro. Então, eu não acredito que Lula vá ganhar a eleição no primeiro turno. Mais do que isso, eu acredito que Bolsonaro, perto do que as pesquisas como o Datafolha e o PEC estão mostrando, pode crescer nesse segundo turno. Então, assim, eu vou cravar o número aí, anota aí, votos válidos, tá? Eu acho que Lula fará 48% dos votos válidos e Bolsonaro 41% dos votos válidos em primeiro turno. O que isso significa? Uma distância de 7 pontos a favor de Lula. Só que assim, aí você vai falar, então Lula já ganhou. Não, porque o segundo turno é outra eleição. E Bolsonaro, para aumentar a rejeição de Lula, já que ele não consegue reduzir a dele, precisa de tempo. E o tempo do segundo turno pode ser terrível para o Lula. Então, assim, por isso o Lula tem incentivado o voto útil a acabar a eleição logo no primeiro turno, porque o segundo turno, mais 28 dias de eleição aí, ou de campanha, podem ser tenebrosos e difíceis para o candidato do PT. Mas, por enquanto, minha aposta é essa. Anota aí, de novo. Lula, 48% dos votos válidos, Bolsonaro, 41% dos votos válidos em primeiro turno. Depois, se não acontecer, se o Bolsonaro ganhar em primeiro turno, ou até se o Lula ganhar em primeiro turno, você pode vir aqui, tirar o barato, me xingar e tal. Só que assim, se eu acertar, eu quero a sua humildade, eu quero que você venha aqui dizer porra, você realmente acertou. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje, da minha bolsa de apostas aqui, principalmente na presidencial, onde eu dei um número ali, cravado, então é mais fácil de vocês pegarem o quanto eu errei e tirar o barato da minha cara depois. Com certeza, depois da eleição, acabando em primeiro turno ou não, continuarei fazendo análise sobre essa eleição, mas principalmente análise sobre o desdobramento, mais do que isso, seguirei dando as minhas dicas de marketing político para quem quer mudar essa política escrota aí que a gente vê no nosso país e viu no último debate, poder fazer isso. Então, por favor, dá o like nesse vídeo, óbvio, comenta, me xinga, etc. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba notificações de mais análises malucas como essa aqui. Muito obrigado por você estar aqui, uma ótima eleição para você, uma ótima votação para você e tchau!